21 universitários de 17 municípios catarinenses participam da quinta edição do projeto estágio visita. A iniciativa da Escola do Legislativo, deputado Ulício Mauro da Silveira, tem o objetivo de oferecer aos estudantes do ensino superior a oportunidade de conhecer e vivenciar durante três dias as atividades desenvolvidas pelo Parlamento Estadual. A abertura do projeto foi realizada pela presidente da Escola do Legislativo, deputada Marlene Fengler, do PSD, que destacou a importância da formação política dos jovens e o incentivo ao exercício da cidadania. Esse programa da Escola do Legislativo, aqui da Assembleia Legislativa, é extremamente importante porque ele traz, nos moldes do que faz também o vereador Mirim e o Parlamento Jovem, já com o ensino fundamental e médio, a oportunidade de jovens que já frequentam a universidade de virem aqui na Assembleia Legislativa, de conhecerem o dia a dia da Assembleia Legislativa, dos parlamentares, a atuação dos parlamentares, desde as comissões até os seus gabinetes, até o plenário também, e entenderem a importância do Legislativo na vida das pessoas, na vida do cidadão. O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Scudlark, do PL, também participou da abertura do evento. Para ele, o projeto desperta a atenção dos jovens para a importância da participação política. Para nós é muito importante a vinda desses estudantes, conhecer o funcionamento e conseguir levar isso aos catarinenses, aos seus colegas, e quanto mais nós tivermos essa interação, com certeza Santa Catarina e a democracia ganham mais. Na palestra de abertura, a conselheira federal pela OAB de Santa Catarina, Regiane Silva Sanches, destacou o papel da advocacia para a independência e qualidade do trabalho legislativo. Primeiro, enalteceu o trabalho da Assembleia, que a partir dessa iniciativa aproxima a juventude, os estudantes, formando a cidadania, a verdadeira cidadania, que é fazer com que as pessoas, a sociedade conheça a função da Assembleia Legislativa. E o que a gente vem fazer hoje aqui, enquanto entidade, enquanto OAB, é falar um pouco sobre a necessidade que essa casa, partindo da premissa da independência que tem, precisa manter a independência, precisa ter a advocacia, como uma advocacia, quando eu falo advocacia, não só advocacia exercida por advogadas e advogados, mas advocacia que a cidadania pode fazer, a população pode fazer por meio de representantes, perante esse poder que é tão importante que é o Legislativo. A programação da quinta edição do estágio Visita inclui ainda outras palestras, além da participação dos universitários em comissões permanentes e sessões ordinárias, audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, visita aos gabinetes e mesa redonda com os deputados estaduais. Os universitários também vão participar de uma oficina para a elaboração de projetos de lei que serão encaminhados para análise da Comissão de Legislação Participativa. Legenda Adriana Zanotto